Policiais militares de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo recuperaram 130 sacas de café de um total de 180 que tinham sido furtadas de uma propriedade na área rural de Mutum, no Vale do Rio Doce. As sacas do grão tipo Arábica Bebida Dura, avaliadas em mais de 230 mil reais, foram encontradas em um sítio na localidade de Córrego de Bálsamo, na cidade capixaba de Iuna. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel, um homem foi preso, né? Exatamente, Saulo. Nesta operação conjunta, um homem acabou sendo preso e não foi só prisão que teve, não. Houve apreensões também. Três armas de fogo, munições e pelo menos veículos, né? Veículos que poderiam ter sido utilizados no furto foram apreendidos pelos policiais. De acordo com a vítima, que é um homem de 65 anos, contou para a Polícia Militar que os criminosos chegaram em dois veículos, em uma caminhonete e um caminhão, na propriedade dele e furtaram 180 sacas de café. Além dos grãos, os bandidos também levaram maquinários e ferramentas utilizadas para o serviço de colheita. E toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da propriedade. Após o crime, eles fugiram sentido a cidade de Iuna. E como foi dito, 180 sacas de café furtadas e 130 foram recuperadas. Nesse furto, no caso, nessas sacas, geram em torno de 230 mil reais. O homem preso foi levado para a delegacia na cidade de Venda Nova do Imigrante e a polícia procura os demais envolvidos. E qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você. Até amanhã. Um bom descanso.